Ih, tá se achando, hein? Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Não! Te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinha A barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinho Pra botar no teu lugar